Oi meus amores, tudo bem lindonas? Tô de volta e hoje eu venho falar sobre BB Cream Capilar, tá? Hoje eu vou fazer a resenha de um produto que eu tenho testado, tenho gostado bastante e eu também vou falar pra vocês sobre dois finalizadores um é um óleo essencial que tem ômega 3, 6 e 9 e o outro é um perfume capilar bem indicado pra você usar depois das químicas, tá? porque geralmente algumas químicas deixam um cheirinho aí então você vem usando um perfume que aí já deixa tudo perfumado e tudo bonito além do cabelo ficar lisinho, ele vai ficar perfumado, tá bom? Então se você quiser conferir a resenha desses produtos, é só continuar assistindo o vídeo Música Lá no meu Instagram, André Monteiro 02 Se você me segue por lá, com certeza você já viu os produtinhos que eu vou mostrar hoje, tá? O BB Cream que eu tô falando é esse que dá 10 benefícios em 1 Eu tô falando do BB Cream da Decastro Profissional Esse produtinho aqui, ele faz um condicionamento intenso, fortalece os fios, traz um brilho extremo Sela a cutícula, ele tem ação antioxidante O que é essa ação antioxidante? Os cabelos descoloridos, cabelos loiros, eles tendem a oxidar Então se você usa um produto antioxidante, ele já vai neutralizar aí essa oxidação do fio, tá? Então é super bacana Ele também faz aquela reposição de massa Traz a restauração imediata dos fios Muita sedosidade e um efeito desembarassante, tá? E previne as pontas duplas Ele é um levin reparador pra todos os tipos de cabelo Então ele serve pra você usar antes da escova, como pré-escova E também serve pra você usar como levin Aplica no cabelo seco ou como levin aplicando no cabelo úmido e deixando ele secar naturalmente Ele dá certo pra todos os tipos de cabelo Eu já usei no meu cabelo, que é quimicamente tratado E no cabelo da minha filha, que é cacheado, tá? E os dois deram super certo Ele tem um cheirinho bem legal, eu gostei do cheiro dele Não é um cheiro forte Ele é branquinho, como vocês viram que acabou escapulindo aqui um pouquinho E ele tem uma textura bem leve Ele não pesa nos fios, ó Ele tem uma texturinha bem leve, tá? Gente, meu cabelo tem gostado bastante Ele foi criado especialmente para os cabelos quimicamente tratados Porque ele já faz um super tratamento Mas ele é indicado pra todos os tipos de cabelo Aqui atrás o fabricante vem falando que ele é indicado pra cabelos danificados e quimicamente tratados Porque ele age em três zonas do cabelo Zona A, zona B e zona C Quando você aplica ele no cabelo, você tem que pentear depois Pra que todos os fios recebam esse produto Nós vamos lá pro passo a passo Primeiro eu comecei fazendo um tratamento no meu cabelo Eu fiz uma receita em Corpa Fios Que vai estar aqui no canal, num próximo vídeo Tá tudo gravadinho pra vocês Aí depois que eu enxaguei o tratamento Condicionei os fios Eu vim aplicando o BB Cream, tá? Pronto, amores, cabelo enxaguado Vou estar utilizando esse finalizador aqui, ó Que é o BB Cream Ó, ele é branquinho, bem leve Eu vou usar só essa quantidade aqui Ele já desembarassa super o fio, ó Só de aplicar ele eu já consegui trazer o cabelo pro lugar Agora eu vou só secar o cabelo O secador que eu vou estar utilizando é esse secador aqui da Iresist Bomi, ó É um secador que tem uma tecnologia maravilhosa Inclusive ele até desliga sozinho se você esquecer de ligado Se você quiser ver a resenha completa dele aí Eu vou deixar aqui no card pra vocês conferirem Ó, cabelo seco Gente, fica muito macio Depois que eu sequei o cabelo Eu vim fazendo umas ondas, tá? Eu utilizei esse aparelhinho aqui, ó Ele é o Complete Cooler da Iresist Bomi Ele é totalmente automático e faz o cacho sozinho Ele é maravilhoso Você coloca o cabelo aqui e ele enrola sozinho Então ele é muito bacana e muito prático Principalmente pra quem não sabe fazer ondas no cabelo Então depois que você finaliza suas ondas Fica com esse cabelo lindo aí Sem nenhuma dificuldade, né, gente? Vocês viram que eu fiz aí o cabelo bem rapidinho Ó, aí eu venho usando o olhinho Eu vou estar utilizando esse daqui, ó Ó, esse é o óleo Inca Da Decastro Profissional Ele tem ômega 3, 6 e 9, tá? Ele é um olhinho, ó Tá vendo? Ele é um olhinho bem leve E aí pronto Você passa na mão e vem aplicando Nas suas ondas Pra ele dar um brilhinho a mais Isso E aí tá pronto O cabelo de sexta-feira já tá lindo aí Pra você ir pra qualquer lugar Um evento, uma festa Uma reunião Tá lindo Você vai chegar bem em qualquer lugar Olha o brilhinho que ele dá no cabelo Passa por cima Passa por cima Fica um cabelo de revista, né? Super bonito Super macio E o outro é esse perfume aqui Que ele é 2 em 1 Ele controla o frizz Sela a cutícula E protege o seu cabelo Ó, ele é assim Bifásico, tão vendo? Esse aqui já tá aqui Já dá pra perceber Que eu tenho usado mais, né? Na hora de usar Você tem que agitar Por ser bifásico, né? Aí ele fica totalmente rosinha Tá vendo? Gente, eu tenho gostado muito Desse produto aqui O cheirinho dele É o cheiro daquele Daquele perfume Angel, sabe? Ele lembra muito o cheiro do perfume Angel Muito mesmo E depois que você aplica Ele fica esse cheirinho Super gostoso do perfume Angel Maravilhoso Eles arrasaram nesse produtinho aqui Então é isso, meus amores Eu fico por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Não vai embora sem se inscrever no canal Sem deixar um like no vídeo E me fala aí Se você gostou da dica do produto Tá bom? Um beijo grande Tchau, tchau Até o próximo vídeo Meninas Me conta qual BB Cream Que você já testou Esse foi o primeiro BB Cream Que eu testei Vocês acreditam? E eu tô assim Apaixonada Me digam aí Me digam aí Qual vocês já testaram E se vocês gostaram Tá bom? Então é isso Tchau, tchau Até o próximo vídeo